Hormônio folículo estimulante. Nós sabemos que este é um hormônio essencial para que toda mulher possa ter seus ciclos menstruais. FSH, folículo estimulante hormônio. E ele se mede no segundo, terceiro ou até no quarto dia do ciclo. Teu ginecologista, ele faz o pedido desses exames de rotina. Então, todo ano no teu controle ginecológico, você deveria ter este exame. Mas o FSH, qual que é o nível ideal? O nível ideal é menor a 10. Mas cuidado, nós precisamos que ele seja colhido sempre no segundo ou terceiro dia do teu ciclo menstrual, porque no quinto, no sexto, no décimo, os níveis são totalmente diferentes. Então, é importante saber que não é um hormônio estável. E existe um outro ponto também. Mulheres que têm ciclos muito irregulares, ou seja, do primeiro dia do ciclo menstrual até o próximo dia do ciclo menstrual, às vezes são 35 dias, às vezes são 20, às vezes são 30. É muito difícil que este hormônio, você consiga medir ele facilmente. Então, você precisa realmente de uma orientação de um especialista em fertilidade. assim como toda mulher que tem ciclos irregulares e deseja engravidar. Mas vamos lá no FSH. O hormônio folículo estimulante, ele tem como função estimular os folículos e ele começa a estar alto no começo do ciclo menstrual. Segundo ou terceiro dia, ele se mantém elevado, os folículos começam a crescer e aí ele começa a diminuir. E o que acontece se eu tenho um hormônio folículo estimulante maior a 10, 12, 14, 20, por exemplo, ou maiores? Quer dizer que meu cérebro, que é quem segrega este hormônio, ele estará sentindo que não tem folículos suficientes. E quando não tem folículos suficientes ou não temos folículos que comecem a crescer, ele irá aumentando. E em um momento que ele estava a 8, pode subir para 10 e no dia seguinte estará em 14. E no dia seguinte, se não há folículos crescendo, nós teremos um FSH de 20. Então, qual é o nível ideal? Sempre menor a 10, mas sempre que você tenha feito este exame no segundo ou terceiro dia. E existe também um outro detalhe. O primeiro foi, se tenho ciclos irregulares, preciso do cuidado de um médico especialista. Um. Segundo, sempre que colhemos o hormônio FSH, precisamos colher hormônio estradiol também. É um detalhe que não todo ginecologista vai fazer, mas você que está assistindo este vídeo, checa lá se foi pedido, se não foi solicitado, pede para o seu ginecologista fazer juntos. Por quê? Porque às vezes, se eu tenho um estradiol, que ele está vindo dos folículos, e o estradiol está muito alto, sempre meu FSH estará mais baixo. E isto é correto? Não. Isto é, eu acredito que meu FSH está correto, mas na verdade, ele deveria estar muito alto, e está baixo por causa daquele folículo grande, daquele estradiol alto demais. Mas estes detalhes, são detalhes muito sutis, que se você tem alguma dúvida, faça uma consulta com o especialista, nós vamos te esperar para te ajudar, porque estes detalhes, realmente às vezes, são um pouquinho mais complexos, do que o ginecologista geral pode avaliar. Existe alguma maneira também, para melhorar os níveis de FSH? Na verdade, este sinal de FSH maior a 10, ele já nos diz que teu corpo está sentindo, que por alguma razão, nós não temos muito folículos. Em geral é, ou porque eu tenho baixa reserva ovariana, ou porque estou chegando já perto dos 40, 45 anos, ou talvez, porque possa ter usado algum tipo de medicação, que esteja alterando meus ciclos menstruais. Muito importante, você sempre ter uma avaliação de um especialista, para que possamos medir, olha, qual é a causa disto, e o que pode ser feito. Mas tem tratamento, o principal que precisamos fazer, é avaliar todos os pontos, que tem relação com tua fertilidade, para saber qual é a expectativa, chances de gravidez, se a gente precisa, talvez até preservar tua fertilidade, porque seja um sinal, de que estes folículos, estejam acabados. Se você leva mais de 6 meses, tentando engravidar, ou viu algum desses hormônios, como FSH, altos, maiores a 9, 10, ou ainda maiores, você precisa de uma avaliação médica, por um especialista. Nós esperamos vocês, para te ajudar.